Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marlon e, gente, é o seguinte... É o seguinte! Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre uma das motos que tá sendo muito falada no momento, que é sobre a nova CG 160, que a Honda, depois do lançamento, né, depois do fiasco que foi... Não fiasco, né? Vamos falar lançamento. Mas depois do pronunciamento da Yamaha sobre seus modelos, né, a Honda soltou ali, ó, como que é? Vamos deixar... É, ei! Soltou umas imagens ali da CG 160 e já gerou uma certa discussão na internet, meio que ofuscando totalmente. Não totalmente, porque pra esquecer aquilo lá é complicado. Mas vocês me entenderam, né, meus amigos? Ali a Honda já lançou, né, já soltou, vazou, vazou! E, meus amigos, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem uma coisa que eu não esperava, que era uma certa rejeição dos rondeiros. Vocês acreditam nisso, cara? E eu vou mostrar aqui pra vocês, né, tudo que... Os 5 fatos sobre a CG que tá gerando uma certa... Uma certa, assim, repugnância, né, por assim dizer, dos rondeiros que são amantes da linha CG. Então se inscreva, deixa o like, vamos bater um papo sobre tudo que tá acontecendo com a nova CG que vai ser apresentada, tá bom? E também, se precisar de um seguro, o corretor Santana, na descrição, tem o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que veio pelo Garage Notícias, que ele vai ver a melhor cotação de seguro pra você, beleza? Então bora, meus amigos. Pois bem, meus amigos, cá estamos nós no site Motul, tá? Matéria aqui do Rafael Mioto e já começa daquele jeito. CG 160 2025, 5 coisas que mudaram na moto da Honda, beleza? Lembrando que o anúncio, né, oficial da Honda sobre a CG ainda não ocorreu. Então, todos os fatos e coisas que levantam sobre a CG é tudo meramente especulativo, baseado nas imagens que temos disponíveis até o momento, tá, meus amigos? Mas as imagens mostram muitas coisas que a gente já consegue antecipar. Na verdade, muitas das coisas que eu vou mostrar pra vocês aqui nas imagens, eu já venho antecipando, ó, faz tempo, né, que seria uma tendência na CG, beleza? Então, vamos ver aqui quais foram os cinco tópicos, né, que o Motul separou pra gente. Aqui já começa que é o freio ABS na Titan, tá, meus amigos? Isso aqui, na minha opinião, era o mínimo que a Honda deveria ter feito já há tempos no mercado brasileiro, tá, meus amigos? Isso aqui é uma moto que sempre foi entregando o mínimo, cobrando o máximo, né? A CG sempre teve ali o freio CBS. E o freio CBS é a mesma coisa que um freio Alona, por exemplo, né? É basicamente a mesma coisa, vai... Enfim, né, meus amigos? Tem gente que defende o freio CBS e outros que defendem o freio Alona, por incrível que pareça, né? Mas eu acho que a Honda não fez mais que obrigação dela tinha que ter o ABS na moto já há tempos, porque é uma moto que vende muito. São muitas e muitas vidas andando na CG, né, meus amigos? E essa pessoa que vos fala hoje só está viva por decorrência de um ABS, tá, meus amigos? A moto que eu dirigi tinha um ABS e eu só estou vivo hoje por conta de um ABS e conheço inúmeras pessoas também que são assim, né? A principal novidade, né, é a inclusão do sistema ABS na roda dianteira, na versão Titan, que eu já falei pra vocês que era o mínimo, tá? A mais equipada da linha, pra quem não sabe, a CG é Cargo, Start, Fan e CG Titan. Então, só vai vir o ABS na Titan. Além disso, essa versão passa a contar com freios a disco também na roda traseira. Também não é nada de novidade, nós já vemos aqui a concorrência trazendo freio a disco na roda traseira também. E as demais variantes mantém o mesmo sistema, combinado o CBS que eu acabei de falar pra vocês com o tambor na traseira, beleza? Então, vamos lá, né, o design atualizado. Vamos dar uma olhada aqui na imagem. A gente pode ver que essa aqui, ó, que tem o bloco do farol diferente, é a Fan. E aqui já está a Start, que ganhou um diferencialzinho aqui na carenagem do tanque, junto com a Cargo, que também ganhou, mas é um diferencial mais ali, né, puxado pro branco, pro preto. E a Start, que é um cinza, eu acho bem bonito esse cinza da Start, tá bom? Então, outra coisa também, né, que além do design, né, a gente pode ver que o bloco do farol da Fan e da Titan são puxados ali um pouco pra CB300, né? Lembrando também até o da Tornado, mas basicamente a mesma coisa, né, o da Bross também, tá, meus amigos? Outra coisa que mudou é o novo painel, que é o mesmíssimo painel que vem na Tornado, na Bross, né, que vem na Tornado, vem na Bross. Vem um similar na BIS, não é o mesmo display, mas o formato ali é o mesmo. Então, você vê que a Honda, ela padronizou muito, né, meus amigos? Ela padronizou demais ali a sua linha de produção e agora também na CG, mas quem acompanha aqui o canal, sabe que isso aqui não é novidade em nada, tá, meus amigos? Outra coisa também é o ajuste na suspensão que eles estão falando aqui, né? Eles dizem que teve um ajuste na suspensão, que a suspensão foi calibrada, né, foi recalibrada, mas isso aqui a gente só consegue ver quando andar na moto mesmo, pra ver se a suspensão realmente teve uma recalibração, assim. Mas eu acho que pelo menos a Titan poderia ter vindo aqui uma monoshoque, né, meus amigos? A gente pode ver que a FZ15, por exemplo, que agora tá com um pouco mais de 11 cavalos, 11,2, se eu não me engano, já tem o monoshoque na traseira, mas lembrando que a FZ15 é um projeto indiano, então, papo pra outra história, tá, meus amigos? A ajuste na suspensão, aí eles já estão falando, foi recalibrada, a Honda, você vê como é que a Honda joga, né? Foi recalibrada a suspensão, mas a mesma suspensão de choque não veio com a monoshoque na Titan, lembrando que as concorrentes da Titan aqui no Brasil, basicamente todas, todas têm o monoshoque na traseira. E também temos agora, né, o novo motor que eles estão falando, que foi adequado para normas ambientais, que antes entregava 15,1 cavalos, né, meus amigos? E agora, né, ele teve ali uma diminuição de potência, que agora tá entregando menos cavalaria. Se a gente levar em consideração da Bross, por exemplo, você vê que teve uma diminuição bem interessante. E aqui, ó, muita gente me criticou sobre quando eu falei que a lanterna traseira da Titan poderia vir igual da Bross, mas muita gente falou que eu não sabia de nada, ei, 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 aqui, meus amigos, aqui, ó, não adianta, não precisa ser um Sherlock Holmes, a vira para adivinhar, não. Aí, ó, é básico, tá? É básico. Patronizando tudo, meus amigos, então vai desde a Bross, Tornada, a mesma lanterninha, e agora na Titan também. Lado bom, que uma serve na outra, então quebrou aqui o vidro ou parou de funcionar, você vai achar que serve numa moto e vai servir em três. Então, o lado bom é isso, tá, meus amigos? Mas tirando isso, é basicamente a mesma moto, o motor não mudou nada. Ela ficou mais segura, mais completa, com o painel mais atualizado, né? Porém, ela ficou menos potente e isso, né, para muitas pessoas é um divisor de águas. E eu não mostrei o farol, né? O farol da moto tá aqui, vamos ver aqui o farolzinho. E aqui já tá na tela de vocês aqui o farol, o jeito que tá. Lembra mesmo uma Mini CB300, né, meus amigos? Ficou bonito, não vou falar que ficou feio, não. Ficou bonito, né? Não tem como negar. Mas, então, é isso, meus amigos. Tamo junto, esse foi o vídeo para falar para vocês sobre os fatos sobre a CG, beleza? E, mais uma vez, deixar vocês por dentro de que tudo o que tá acontecendo no mercado brasileiro... Eu sei que eu tô meio sumido, mas a minha rotina aqui tá bem puxada. Vou... Olha, eu tô fazendo de tudo para trazer vídeos mais consistentes para vocês, mas eu peço a compreensão de todos, beleza, meus amigos? Tamo junto, beijando o coração e eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis e fui!